Vamos agora ao vivo falar com o correspondente Mário Câmara, que tem mais informações sobre o acidente de avião que deixou 150 mortos na França. Boa noite, Mário. Já se sabe o que pode ter causado esse acidente? Obrigado, Mário. Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa noite. Jorge, muito obrigada. Boa noite. Boa noite aos seus reputadores abanderantes da RedeTV.